O que é que o meu filho tá querendo? A riqueza já recuperou Minha mãe Olha o Tati Olha o Tati Olha o Tati Vamos ver se é a última riqueza Olha lá Tem um amigo que tá chorando Olha Olha gente Tá todo mundo dormindo Mamãe Galera aqui em cima de mim né mano Olha o ratinho Olha o ratinho Olha o ratinho Olha o ratinho gente Olha o ratinho Cabe não é pra mandar mano É ratinho Muito pequeno Muito pequeno Gente Tchau 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 Tchau